Oi, eu sou o Velhote! Oi, eu sou a Tia Graça! E estamos aqui no canal Velhote e Tia Graça! E no vídeo de hoje, galera, temos mais um episódio de que, mãe? Escolinha de Slime! Só que antes, galera, vocês precisam caprichar no like, que é muito importante pra gente, a gente vai deixar um tempinho pra vocês deixarem o like, ok? Vamos lá! Será que eles já deixaram? Um pouquinho mais! Então vamos deixar, galera, deixa o like, que é muito importante! E agora? Já! Muito obrigada, galera, pelo seu like! E no episódio de hoje, será o menino que gosta de cachorro, que sou eu, versus a menina que gosta de que, mãe? Gatinho! Então é cachorro versus gato! Qual será o melhor Slime? E comenta logo aí nos seus comentários quais vocês preferem, cachorro, gato ou os dois, ok? Então, vamos lá! Ah, e se vocês quiserem mais escolinha de Slime, comenta nos comentários, eu quero mais escolinha de Slime! Vamos lá pra escolinha Slime Cachorro versus Slime Gato! Bom dia, turma! Bom dia, professor! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Vocês estão animados pra hoje? Eu tô, professor! Porque hoje a aula vai ser de um assunto que eu gosto muito e que eu tenho vários lá em casa! Como eu falei pra vocês ontem, hoje a aula vai ter como tema Cachorro e Gato! Eu pedi que vocês entrassem em um acordo, né? Sobre quem ficaria com o tema gato e quem ficaria com o tema cachorro! Eu espero que não... Espero que não tenha tido nenhuma briga entre vocês! Não, professor, a gente... Escolher o que vai fazer? Cachorro! Eu também escolhi Cachorro, professor! Mas, como assim? Você não disse que ia escolher Gato, como é que você... Ah, mas eu também gosto de Cachorro! Professora, ela me disse ontem que ia escolher Gato e ela me enganou, porque eu falei que ia escolher o Cachorro! Tinha a Graça? Como assim? Professor, eu escolhi Cachorro e nós vamos sortear, quem vai ficar com o Cachorro? Ah, não, professor! É, eu acho que a forma mais democrática aqui é através de um sorteio. Mas eu já trouxe todo o meu material de cachorro, e agora? Eu te trollei, né? Ah, professor, já pensei que tava estranho porque ia ter dois tipos de cachorro, né? É, eu também tinha estranho. Eu desconfiava que era alguma brincadeira. Ah, a tia Graça tá muito espertinha, né? Mas, professor, eu escolhi cachorro porque lá em casa eu tenho três cachorros. E você escolheu gato por quê? Você tem algum gato? Tem muitos gatos? Muito, muito, muito. Eu amo gatinhos. Ah, legal. Eu tô curioso. Na verdade, eu gosto dos dois, mas eu escolhi cachorro porque tinha que escolher um. É, tinha que escolher uma opção, né? Eu gosto dos dois, professor, mas eu gosto mais do gatinho. Ah, eu tô curioso pra saber o que vocês trouxeram de gato e de cachorro. Professor, eu trouxe também, além dos materiais de slime, eu trouxe alguns brinquedos que eu tinha lá em casa de cachorro pra poder enfeitar a mesa, tá? Poxa aí, velho. Primeiro, professor, eu trouxe esse cachorro. Ele se chama Spike, que ele é muito bravo. Olha, tia Graça, aqui é um cachorro bem bravo, só que ele... Olha os dentes dele, professor. Tia Graça, tenta apertar aqui um dente dele pra ver o que que acontece. Ele vai me morder? Não, o Spike, às vezes, ele é bonzinho, vai. Olha aí, ele não faz nada. Aperta, tia Graça, não tenha medo. É só com o dedo, assim, vai apertando o dente dele. Com o dedo, tia Graça, não precisa ter medo. Olha, viu? Arranquei ele em dois. Não, na verdade, é só abaixou. E, ó, viu? O cachorro, ele é mansinho. É, ele é mansinho. Olha, viu? Tá ficando sem dente. O Spike, às vezes, ele é mansinho. Vai, tia Graça. Olha aqui, Spike, e você? Trouxe o que de gato? Eu trouxe o Spike, vou deixar ele aqui, professor, pra ele me dar sorte. Professor! Olha, tá sábado ali. Olha esse gato amarelo, professor. Ele parece uma girafa. É, ele tem um pescoço bem grande, né? O que ele faz? Eu sou a tia nele que tá atrás. Esse gato é estranho. Esse gato... Ô, professor, é um gato que faz barulho de pato. Parece um galo. Ah, é mesmo? É um galo. É um gato misturado com um galo com uma girafa. O que vocês trouxeram mais? Olha, esse cachorrinho robô também, ele é muito esperto. Vou deixar ele aqui também na mesa junto com o Spike, ó. É um cachorro robô, né? É, robô aqui, professor, pra ele me dar sorte. Ó, aqui o Spike, o Spike, ó, o que ele faz, ó, viu, ó. Olha o Spike, ó. Tia Gracie, você trouxe mais? Eu trouxe brinquedos mais legais que a Tia Gracie. Professor, eu trouxe um gatinho aqui, ó. Professor, isso é... Olha, isso é grande, né? Isso não é gato, isso é um tigre. É porque meu gato é daquela raça, assim, tigrada, ó. Ah, eu não conhecia, não. Eu pensei que era tigre, olha isso. É gato. É laranja. Tem esse outro também que parece outro tigre. Outro tigre? E o que que é isso? Olha, ele é robô. Ah, ele é robô. Me empresta pra brincar? É pouco. Legal, professor. Um gato tigre. No intervalo, vocês brincam, porque vocês vieram pra aprender a fazer slime que não é nada. Professor, eu tenho a cabecinha de gato, ó, cheia de peixe na boca, ó. Sabe por quê? O que que gato gosta muito de comer? Peixe. Peixe. Ó. Ó, chovei. Uma boquinha cheia de peixe. Olha, professor. Ó, professor. Ó, peixe. Olha. É verdade, parece... Mas ele come assim, deixa eu ver. Ele come. Ah, é o gatinho com milão, é? É. Professor, olha o que eu trouxe. Eu trouxe esse cachorrinho aqui. Ele é muito engraçado. Olha aqui, professor. Ele é um cachorro muito sapeca, tia Graça. Ó, ele gosta de carinho, ó. Olha aqui, ó. Tia Graça, ele é muito sapeco. Ele gosta de carinho, ó. Você tem que fazer essa na cabeça dele, ó. Ó, viu, ó. Professor. Olha aí, vê. Ele tá dando a língua pra mim. Vai, faz carinho nele. Ele gosta, ó. Vai. Ó, viu? Ele faz barulho quando você faz carinho. Viu? Ah, engraçado. Né, professor? Ele parece um cachorro de verdade, ó. Ó, tipo assim, vamos fazer assim? Eu vou fazer carinho e quando ele latir eu passo pra você, tá? Tá. Ó. Quando ele latir, professor. Ó. Pera aí. Ó, vai. Aí você faz carinho até ele... Aí ele latir de novo. Parece de verdade, né? Tá rocando, professor. Aí, ó, essa língua dele é que ele fala. Ué! Ele fez xixi! Vai! Professor! Velhote, você tá molhando sua língua. Ele tá... Ele tá... Ele tá um pouco de fora dentro da língua. Eu fui apertar aqui, ó. Não, eu não... Você não pôde porque ele não bota assim. Vai, você passa assim, vai. É só carinho que pode fazer. Vai, até... Até ele latiu. Não, latiu não, professor. Ó, assim aí você vai, ó. Eiii! Ui, professor! Xixi, professor! Ele não tinha feito naquela hora, não? É, é verdade, professor. Então eu vou deixar ele aqui bem comportado pra ele ficar... Professor, eu trouxe outra que parece uma oncinha, mas é um... Professor, isso é uma ossa, não é gato! Se a tia Graça tá dizendo que é um gato, é um gato. É porque é da raça de gato, tudinho. E tem mais esse outro aqui também, ó. Professor, isso é uma onça? Não, professor. É um gato que parece com a onça. Pessoal de casa, vocês acham que isso aqui é um gato ou uma onça? Eu acho que é uma onça. Ah, eu assisto esse desenho. É o Gumball, ele. Eu gosto dele. Que isso? Faz barulho, né? Mas ele é um gato, o Gumball? Pô, eu não sabia. É, é um gatinho, ó. Ah, é verdade. Um gatinho que parece, gente. Peraí, eu quero saber de uma coisa. Vocês só trouxeram um brinquedo, não trouxeram nada pra fazer slime? Professor, eu trouxe, só que olha isso. Eu trouxe uma coisa super legal. Todos os meus materiais aqui, na verdade, quase todos, eu trouxe em ossinhos. Ó, como o cachorro gosta de osso, olha aqui. O Spike, ele pode guardar aqui, ó, os ossos. Com todos os meus materiais aqui de slime pra misturar. Aqui é o quê? É massinha, ó. Bolinha. Bolinha, tem areia. Olha, professor, eu trouxe uma carinha de cachorro. É, borrachinha de cachorro, ó, eu trouxe essas bolinhas coloridas. E a cola, cadê? Tá aqui, tudo aqui, ó. Brilho, glitter, tá tudo aqui, professor, no de osso. E a cola tá aqui, né, porque eu trouxe uma cola de cachorro, eu trouxe verde. Eu trouxe a cola dourada. Vocês iam comprar na mesma loja de sempre? Não sei, professor, minha mãe que comprou pra mim. Mas olha aqui, eu duvido se a Tia Graça vai trazer no quê? Porque o que de gato gosta, né? Porque eu trouxe cachorro porque é cheio de ossinho. Cachorro gosta de osso, será? Gosta, professor. Por que você gosta de quê? De que, professor? Professor de peixe, só que como que ela vai trazer coisa dentro de peixe? Não tem... Rabinho de peixe, olha. Olha, você trouxe tudo dentro do peixe. Eu trouxe bolinha de isopor. Ah, que legal! Eu trouxe elástico. Eu também trouxe, ó. É bom você botar as caldas de peixe deitadas, porque elas podem cair assim, sem balançar. Certo, professor. Massinha. Professor, qual que tá mais legal, o osso ou o peixe? Os dois estão muito legais. Eu gostei da criatividade de vocês. Não é? Aluminito do subligativo. Mas olha, os meus são uma legais trinquedos. Ah, minha espátula também, ó. Eu trouxe minha espátula. E o recipiente? Verde pra combinar com a cola. O seu recipiente, cadê? Ah, tá aqui. Mais coisinhas de sangra. O que mais? Eu trouxe... Nossa, você trouxe muita coisa. Olha, eu também trouxe borrachinha de carinho de gato. Ah, eu trouxe uma de cachorro e você trouxe de gato. Eu comprei naquela loja, foi a vendedora. Quem me disse pra trazer? E esse aqui é areia. Massinha. Olha. Professor, ela traz as coisas, nem sabe. É uma massinha de areia, né? Professor, já posso começar? Sim, vamos começar. Chega de enrolação. Eu quero que vocês coloquem a cola dentro do recipiente. Professor, esqueci o ativador. Tinha graça. Que isso, professor? Já começou? Me deu um susto. Coloque a cola no recipiente, por favor. Olha a minha cola. É mais bonita a cola de cachorro. É verde. Olha que legal. O Spike tá me ajudando. Vai, Spike, aqui. Vou deixar eles pra vocês torcerem por mim junto aí. Qual o nome do seu gatinho amarelo, Tia Lopes? Fantasminha. Fantasminha? Ele é um fantasma? Parece. Ah, parece mesmo, professor. Eu pensei que ele podia ser chamado de girafinha. Não, ele é girafa. Mas é porque ele tem um pescoço grande, né? É porque ele é um gato grandão, professor. É uma rafa. É porque, assim, ó. Tem várias raças de gato, né? Isso mesmo. Professor, agora o que? Eu já coloquei a cola aqui. Agora? Agora vocês vão colocar... Professor, minha cola é legal. Vocês fizeram bastante coisa, né? Eu posso ir colocando assim e ir misturando logo? Sim, é melhor. Então, eu vou colocar... A gente pode fazer em ordem diferente, que é melhor que a gente escolhe no final, vai estar tudo igual mesmo. Vocês vão colocar todos esses ingredientes que vocês trouxeram no final e vão ativar. O ativador que vocês não trouxeram, né? Deixa eu adivinhar. Professor, porque agora a descrição é pra trazer que você dá. É, aqui tem bastante. Olha, professor. Professor, que lindo a minha cola. Professor, a minha tá mais bonita, não tá? A minha tem brilho, olha só. Os dois estão bonitos. Ó, vou começar aqui com esses beads. Eu vou botar pouquinho, professor, tá? Já começou. Professor, ela já tá de novo com o negócio de economia, de colocar pouquinho. É economia, professor, porque se bota muito, aí ele sai que fica feio, porque ele é muita coisa. Eu vou colocar agora bolinha de isopor. O que você tá colocando aqui, vai ser canudinho, né? Eu não sei. Ele chama de beads. Professor, eu chamo de beads, porque quando eu viajei para os Estados Unidos, aí eu fui comprar, eu perguntei qual é o nome, aí falaram beads, aí eu chamo de beads. Ele só quer falar que vai para os Estados Unidos, esse chato. Professor, mas ela também tem um monte de cola nos Estados Unidos. Mas você tem muita coisa também nos Estados Unidos. Viu? Meu pai que compra pela internet. Olha os pipes. Ó. Viu? Velhote. Tinha a graça. Professor, ele que me assustou com esse cachorro. Eu não vou chamar mais vocês de novo. Ó, vou botar. Vou colocar areia agora. Areia. Vou colocar essa arbolinha aqui. Meu cachorrinho, meu gatinho. Pode comer aqui, ó. Professor, ele tá com fome? Ó, professor. Parece que ele tá com fome, né? O Spike também quer osso. Deixa eu dar um ossinho para ele. Pega, Spike. Pronto, ó. Ele também tá com osso aqui. Olha, professor. Meu slime de cachorro tá ficando bem legal. Agora eu vou colocar glitter no osso de glitter. Tá ficando bem colorido os dois, né? É, professor. Espero que o pessoal de casa vote no meu. Será que o pessoal de casa gosta mais de cachorro ou de gato? O que você acha? Gente, a graça. Eu acho que vai ser difícil essa vez. Porque tem muita gente que gosta de cachorro, tem muita gente que gosta de gato, tem gente que gosta dos dois. Eu gosto dos dois. Ó, vou colocar o ossinho cheio de elástico para ficar colorido. Olha, professor, como o meu tá ficando bem colorido, bonito. Parece assim. Ah, eu vou dar lá. Me imitando, né? Professor, olha esse monte de bolinha. Vou colocar. São orbes, né? Chuva de bolinha. Vamos colocar tudo logo, professor. Porque eu não gosto de... Eu ainda nem com a cor. Eu ainda nem com a cor. Não, mas eu acho que com as coisas colocaram, fica bem bonito. Fica. Olha aí, ó, como é que tá. É porque eu não gosto de slime com muita coisa. Eu gosto de... O dela tá muito só de uma cor. O meu tá mais bonito. Eu vou colocar todas as borrachinhas. Vamos colocando. E esse slime aqui, professor. E eu vou colocar massinha agora também. Olha a minha massinha, professor, é laranja. Será que misturar verde com laranja fica aqui? Ó, o slime tá um foco. Também eu quero saber. Deixa, ó. Professor, aqui vai ser várias coisas. Porque, ó, eu coloquei a cola verde, a massinha laranja e o meu slime é azul, professor. Olha isso. Virou um osso de slime. Você era igual ao do dela? É, exatamente, professor. Vou botar meu fantasinha pra dar um grito. Terminaram? Paralelo, professor. Eu já terminei tudo já. É, professor. Se o velhote começar com essa coisa, eu vou botar meu fantasinha pra dar um grito da bofeteira. Professor, ele é muito alto, grita muito alto. Eu quase me assustei. É, a gente não pode fazer muito barulho porque tá tendo aula nas outras sábias. Viu? Professor, vai brigar se você ficar... Professor, já vou misturar aqui porque parece que tá ativando com slime, olha. É, mistura com a mão. Deixa eu ver como é que tá ficando. Terminou, tia Graça? Essa é a massinha, professor. Vou botar logo. Vou botar logo. Eu já coloquei no meu. Vocês vão colocar todos esses ingredientes e depois a gente ativa no final. Olha, professor, como o meu tá ficando, ficando bem estranho. Ui! Professor, ela tira toda a areia. Eu não vou botar tudo, não, professor. Mas só ela já tá com isso de nem colocar tudo. Eu não gosto assim, slime muito cheio. Posso fazer, né? É, a tia Graça não gosta. Eu não gosto de muita coisa porque aí a gente não vê nem a cor da cola. O seu, a cola tão bonita sumiu. Não, sumiu nada. Tá aqui. Professor, eu quero ativar louca, grita. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Tá bom. Vocês vão dividir como se... De novo! Porque tem bastante aqui. A tia Graça... Pega aí, tia Graça, meu irmão tá suja. Você pode abrir um pouco pra eu colocar? Ui! Professor! Tia Graça, tia Graça, pare com isso. Ela fica me assustando das que... Não é bom ficar assustando os coleguinhas. Coloca só um pouquinho. Tá bom. Obrigado. Olha, professor. Você é educado hoje, professor. Eu sou, tá? Professor, é porque a tia Graça, às vezes, ela é chata, né? Ela gosta de ficar me provocando, mas eu sou educado. Porque tem que ser educado com as pessoas. Isso aí, mas tem que parar com essas provocações. Os dois gostam de provocar o outro. Mas ela provoca mais. Eu aprendi com ele, professor. Mas você aprendeu uma coisa que não é muito legal. Viu? É porque, professor. Ele me provocava muito no começo da aula e tal. Olha, professor, o islam de cachorro. Parece que ficou dourado, né? É, professor. Ficou dourado. Você botou glitter? Botou? Coloquei. Você não colocou, não? Você não trouxe glitter. Professor, eu não trouxe glitter. Eita. Mas a sacola já é brilhante, então nem precisa. É verdade. Você não acha que está na hora de ativar? Professor, eu já tive. Ah, tem glitter. Ah, mas eu vou botar, professor, porque já enrola. É, você que sabe. Olha, o meu islam já está pronto e a tia Graça ainda vai. O do velhote já está pronto. A tia Graça está demorando hoje, né, professor? A tia Graça faz com o ritmo dela. Olha o meu. Está pronto já. O meu islam está muito bonito. Professor, é porque o velhote, ele só quer dizer que sabe fazer islam. Eu sei, professor, mas é porque a gente está aqui sempre aprendendo. A tia Graça, que às vezes tem muito. As cores ficaram bem parecidas, né? Foi. Velhote. O que, professor? Você vai sujar assim a sala. O Fantasminha vai gritar lá no ouvido dele. Não, professor, eu não quero que o Fantasminha grite. Então eu vou colocar o Spike para aqui, ó. O Spike já vou deixar ele aqui para me proteger. Eu acho que aquele celular se protege melhor. Não, aquele lá, ó, que faz xixi. Não, esse aqui. Ele grita. Professor, olha o meu islam. Ficou bonito, não ficou? Ficou. Está ficando bem, né? Olha, as bolinhas estão caindo, professor. Elas estão crescendo porque quando ela entra em contato com o islam, ela cresce. Então, ó, se a bolinha está crescendo, chama de bolinha. Velhote. Professor, rapidão. É que se a gente jogar a bolinha no cabelo dela, ele some, ó. A bolinha some. As bolinhas do peixe. Eu vou sujar isso? Não, não. Ei, velho, eu acho que não faça isso não. E você, tia Graça, também não? Depois você disse que sou eu que provoco, mas se eu não... Tia Graça, você está demorando. O que está acontecendo aí? Está precisando de ajuda? Não. Professor, ela demora demais. A tia Graça é muito atrapalhada. Você achou o meu dourado com rosa, ó. Terminaram? Terminei. Professor, eu já terminei há muito tempo, olha aqui. Olha o meu slime faz castelinho. Nossa, ficou legal. E da tia Graça ficou bem brilhoso, né? O meu, olha aí, o meu ficou bem... É lá. Olha aí, disse que no meu do dia real, sabe? Está lindo. Olha aí, Brossom, mas faz castelinho dela. Não faz. Mas cada slime tem sua consistência. Hum, 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 deve ficar sempre igual. Por isso que eu terei a Graça, né? Olha aqui, caiu um monte de bolinha aqui. Agora... Chama de bolinha. Ei, ei, velhote, para com isso. Eu quero saber de uma coisa. Eu quero saber o nome de cada slime. Eu quero que vocês apresentem para o pessoal de casa decidir qual dos dois ficou melhor. O dele não está segura nem o balinho. Mas é porque eu coloquei muito, olha aí. As que sobraram estão aqui em cima. Eu vou chamar o meu de cachorrinho colorido. Porque tem várias coisas coloridas. E como a gente trouxe os ossinhos tudo aqui de cachorro, aí ficou cachorrinho colorido. E o seu? Pique dourado. Mas e o gatinho? Cadê ele? O gatinho eu vou decorar. Não tem nome de gatinho? Ah, você não colocou. Não, professor. Meu, eu vou decorar. O professor dela, ela colocou as coisas tudo faltando. Ela não colocou aqui, olha. Os peixinhos tudo aqui, olha. Cheio aí, o meu está tudo vazio. Porque a gente traz isso para colocar. Não é para colocar de gato. Olha aí, professor. Pique dourado, cara de gatinho. Então o seu nome do seu slime é cara de gatinho? Pique dourado, cara de gatinho. Pique dourado? Ah, gostei dos dois. E o meu, cachorrinho colorido. Cadê os cachorrinhos? Não, mas é porque foi feito em osso, mas está aqui. Está caindo tudo em torvalinho. Mas é aqui, cachorrinho colorido. Pessoal de casa, qual que vocês preferem? O cachorrinho colorido ou o cara de gatinho aqui da Tia Graça? Comenta nos comentários. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau. Mostra o seu, pessoal. Tchau.